Num mundo onde já não há heróis nem vilões, apenas potes de fruta, chegaram nove personagens para fazer o trailer do teu filme. Uma fada, o feiticeiro, a bruxa, o dragão, a sereia, o pirata, um rei, a princesa e o cavaleiro. O que vai acontecer ninguém sabe. Só tu.